Em outro lugar, quero parabenizar a deputada Flávia Arruda e a deputada Sheridan, que trazem para nós algo muito importante, que é exatamente a possibilidade de nós reforçarmos nesse momento os recursos para uma atividade também fundamental e essencial, que é a assistência social. No momento em que nós vivemos acoplados à crise sanitária, é uma crise social de altíssima proporção. Na verdade, esse projeto favorece o uso de saldos não utilizados na função combate à pandemia. A pauta de hoje, presidente, está recheada de projetos fundamentais. Não só o projeto da deputada Flávia Arruda, tão bem relatado e com a sensibilidade da deputada Sheridan, mas também o projeto que vem em seguida, que é a suspensão do pagamento do FIES para os estudantes que precisam desse apoio, de financiamento para poder estudar. E logo em seguida, o auxílio especial aos dependentes dos profissionais de saúde que possam ter sido vitimados ou ainda poderão ser vitimados pelo Covid-19, mas também aquelas atividades conexas que também são essenciais nos estabelecimentos de saúde, que seja vigilância, limpeza, alimentação, que também possam ser vitimados pela Covid-19 no valor de um salário mínimo. Esses projetos, no caso desse auxílio especial assinados pela bancada feminina inteira, como também os seus apensados de autoria de vários parlamentares, como também o FIES, que tem vários projetos apensados, são projetos hoje fundamentais mostrando a importância do trabalho do parlamento brasileiro que vai alcançando a dimensão da crise social que nós estamos vivendo. Mas eu acho que há uma brutal insegurança da sociedade brasileira e também deste parlamento, nós vamos percebendo isso, na execução daquilo que nós aprovamos. Eu acabei de ouvir o líder do governo, com todo o respeito, o deputado Vitor Hugo, eu acho que nós estamos falando de planetas diferentes. Eu acho que Vossa Excelência está num planeta e eu estou em outro. Hoje eu vi na imprensa, logo cedo, a notícia de que não tem como antecipar a segunda parcela do recurso do auxílio emergencial, do pagamento emergencial, porque não há recurso. Eu, sinceramente, tomei um susto quando eu li essa notícia. Como não há recurso? O Congresso deu todos os instrumentos, deu todas as possibilidades, desde o decreto de calamidade que foi aprovado nas primeiras 24 horas. O Supremo Tribunal Federal deu instrumentos. Nós avançamos na PEC do Orçamento Segregado, mas mesmo sem ela estar concluída, o governo tem todos os instrumentos, sem as metas fiscais, sem a lei de responsabilidade fiscal, para pagar o abono emergencial, o recurso, o auxílio emergencial, a renda mínima emergencial. E aí o governo diz que precisa de um crédito suplementar. Até agora não conseguiu alcançar a maioria dos beneficiários da renda mínima emergencial. Absoluta incompetência. Eu chego a pensar que é proposital. O governo diz que quer garantir emprego. Garantir emprego. A medida provisória que fez não garante emprego. Nós aqui aceleramos ontem o financiamento de micro e pequena empresa por um projeto que veio do Senado. Não foi do governo. Acho, inclusive, que o Congresso deve acelerar a votação de todas as medidas provisórias e de tantos outros projetos que tem na Câmara, porque quanto maior o conforto das empresas e dos trabalhadores, maior a nossa possibilidade de manter as pessoas em casa. Nós estamos vivendo uma crise absolutamente grave, sanitária, social, econômica e política. Política. O planeta que a base do governo, que o governo vive, não é o da sociedade brasileira, não é o nosso. Não vejo uma medida eficaz e efetiva hoje do governo para garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas. Esta crise sanitária que já acometeu 47 mil pessoas e 3 mil vidas, isso porque a subnotificação é brutal. Nós podemos ter 15 vezes mais contaminados no Brasil. Nós temos aí quatro estágios. O contágio, o adoecimento, a possibilidade de impedir o agravamento e evitar a morte. Nós só temos segurança no primeiro estágio, que é evitar o contágio. E esse, inclusive, estamos sob risco de uma brutal flexibilização do chamado isolamento, que eu chamo de distanciamento físico. O presidente da república provoca permanentemente a mudança de comportamento da sociedade, pressiona o setor produtivo porque não estabelece as medidas adequadas de proteção do emprego e de proteção das pessoas, provoca o comportamento da aglomeração, vai para dentro da aglomeração, ele estimula a flexibilização pressionando governadores e prefeitos. Ele, na verdade, provoca o aumento do contágio, portanto, ele provoca o aumento do adoecimento e das mortes. Já há colapso do sistema de saúde de vários estados. No meu Rio de Janeiro, inclusive, já há possibilidade de colapso do sistema de saúde, apesar de nós termos o maior sistema de saúde do mundo. Já há colapso. O ministro da Saúde que entrou, que vossa excelência acabou de elogiar, até agora eu não sei a que veio. Não estou nem acusando, nem desmerecendo. Simplesmente não sei. Na primeira coletiva que deu ontem, não disse a que veio. Parece que nós estamos conhecendo a epidemia hoje, pelo que disse ontem, na própria coletiva. Inclusive, se dizendo alinhado com o presidente, colocando, inclusive, os planos de saída do isolamento e botou um general como segundo homem do ministério. eu ainda não entendi exatamente porquê. Nós estamos vivendo uma pandemia cuja dimensão precisa ser auscultada a partir da ciência dos cientistas que, de forma emocionada, dedicada e comprometida, analisam o processo e fazem projeções que ainda nos dizem que nós não chegamos no pico da pandemia. A cloroquina, que vossa excelência acaba de elogiar, está sendo hoje colocada de lado por uma série de cientistas pelos efeitos colaterais e pela não eficácia. Como é que nós estamos ainda colocando isso como um grande protocolo? Nós ainda não temos tratamento confirmado cientificamente. Nós não temos ainda a vacina. O que nós temos hoje comprovado por consenso é exatamente ainda o isolamento. Não podemos flexibilizar isso neste momento. Nós vamos colocar as pessoas em risco. Quem vai matar as pessoas é o presidente da República. essas mortes nós temos que responsabilizar o presidente da República e vocês não podem tirar essas mortes do colo dele. Ele está politizando o vírus. Vocês estão ideologizando essa pandemia. Nós estamos tentando ajudar o governo. A oposição tenta ajudar o governo. O Congresso tenta ajudar o governo e vocês não permitem. Nós precisamos compreender que a instabilidade política que se coloca hoje, toda hora tem um ministro dizendo que sai, que não sai. Hoje foi o ministro Moro. Vocês já demitiram o ministro da Saúde. Daqui a pouco é outro ministro. Vocês atingem a democracia no coração dela. Como assim? Liberdade de manifestação contra a Carta Magna, contra a Constituição brasileira, atacando o Congresso, atacando o Supremo? Como assim? Essa liberdade de manifestação não existe. É a mesma coisa que ir para a rua fazendo a defesa da morte aos negros, da morte aos judeus, da morte étnica. Isso não pode. Isso é contra a Constituição brasileira. É crime. Defender o AI-5 é crime. Defender a intervenção militar e a ditadura é crime contra a democracia. Não pode. Não está admitido. Isso é contra a Carta Magna brasileira. Isso não é liberdade de manifestação. Não é liberdade no Brasil. A liberdade tem limite. São os limites da Constituição brasileira. Então, quem está fazendo isso tem que pagar e tem que ser punido, sim. Seja ele deputado, senador, presidente da República, seja ele quem for, é crime contra a Constituição brasileira. Nós temos que reagir e reagir à altura neste momento. Presidente Marcos Pereira, acho gravíssimo o que nós estamos vivendo. Acho que o Congresso tem que evoluir, tem que avançar para os projetos, mas temos que garantir a sua execução. Ontem, o Senado comprovou o PL 873, colocando para dentro artistas, técnicos, agricultores, pescadores, agentes de turismo, tantas categorias importantes, quilombolas. Nós precisamos garantir que esse projeto não seja vetado. E se for, temos que derrubar o veto. O presidente fala da velha política e a pratica, está tentando dividir o Congresso. Nós precisamos reagir. Não podemos admitir nesse momento a nossa divisão, a divisão de forças em prol da democracia, em prol do povo brasileiro, em prol dos empregos, que tem que ser bandeira nossa do Congresso Nacional e muito menos em defesa da vida. Esse é o momento de defender a vida, de defender os empregos e defender a democracia brasileira. Vamos votar sim a esse projeto que libera recursos da assistência social, sim à suspensão do FIES que vem em seguida, sim ao auxílio especial aos dependentes profissionais de saúde que estão no front. Eu sei o que é isso porque trabalhei 14 anos no Hospital Público, muitos deles em UTI e emergência. Sei qual o sofrimento e a exposição. Minha solidariedade total e profunda a esses profissionais de saúde. E digo mais, mensageiro da morte é o presidente da República, mensageiro da crise é o presidente da República, mensageiro da ruptura democrática é o presidente da República. Nós temos que reagir de forma ampla, de forma unida, repito, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa da renda, em defesa do emprego. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Jandira. Agora nós vamos retomar...